Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ligção forte do PCC em morte de PM em Paraisópolis, em SP é investigada a força-tarefa da Polícia Civil e da Corregedoria da PM, Polícia Militar. Investigam-se a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, teve envolvimento no sequestro e homicídio da soldado Juliane dos Santos Duarte, 27. Uma mulher, identificada como Naguinha, está sendo investigada pela força-tarefa. A suspeita é que ela tenha um posto conhecido como cargo de disciplina, ou seja, responsável por coordenar as ações da cúpula do PCC na região que ela atua, a favela de Paraisópolis, zona sul da capital. Segundo a investigação, Naguinha esteve no bar no momento em que a soldado foi raptada por quatro criminosos encapuzados. Policiais chegaram a trabalhar com a hipótese de que ela seria mandante do crime. Investigadores do caso, porém, apostam mais que Everaldo Severino da Silva. O Sem Fronteira, que teve a prisão temporária, de 15 dias, expedida pela justiça, seja a peça-chave da apuração. A suspeita da polícia é de que ele comandava o tráfico de drogas em Paraisópolis. Ele já teria sido preso por envolvimento na morte de um PM. Segundo a Polícia Civil, Sem Fronteiras sabia do homicídio da soldado, mas ainda não se sabe o grau de seu envolvimento na ação contra Juliane. As informações iniciais da PM eram de que ele havia sido detido porque entrou em luta corporal com o policial durante as averiguações na favela. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.